Música Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Mais um vídeo da famosinha aqui que é a 205 do... 205 Do Nenê Bola, hoje a gente vai passar, é o famoso Nego Bola né E vocês sabem onde ele tá? Procura ele aí, quero ver vocês acharem O bicho não é pequenininho não hein, quer ver vocês acharem que dá pra ele hein Dá pra ver ele? Aí ó Dá, moleque Vamos salve pra galera aí Nenê Boa rapaziada Ó rapaziada, já vai no Instagram aí do Nego Bola Nego Bola Oficial, certo? E hoje a gente vai passar a moto no dinamômetro Nenê, você que é um cara que tá andando todo dia com a moto Você busca pão, vai na padaria Veloce, você busca pão, vai na padaria né Você vai fazer os corre, vai pra sua casa Quantos quilômetros você mora daqui? Uns 10? 12? Ah, por aí Vai e volta, anda em média com essa moto aqui, 30 quilômetros por dia O que você acha que vai vir de cavalaria, de cavalo, você sentindo a moto Você, que é o piloto dela Rapaziada, vai vir uns 50 Tá, mano Quantos cavalos? 50 Mas você sente que ela tem torno de ter uns 50 cavalos? Dá pra sentir, que eu acelero, ela responde É muita coisa, não emocionou nada Da pouca a start de 470 50 cavalos, rapaziada Beleza né, vamos passar no dinamômetro e conferir Lembrando, moto é um kitzinho 205 Só que é um 205 que a gente nunca montou na vida Esse aqui é diferenciado Esse é diferenciado rapaziada Aqui tem recuo de válvula, tem comando grande O comando aqui é grande, mas é grande mesmo É aquele comando que não é pra você ficar andando na rua Mas como é que é dentro do Autogiro O neném é da nossa equipe Então a moto tá tudo na nossa assistência aqui Então se você dá a moto quebrar A gente desmonta e monta mais forte Então enquanto quebrar vai vir mais forte Mas por enquanto nós não quer que quebra né TBI aqui é um TBI reaberto 41 milímetros Feito do nosso parceiro aí Batatinha Tá andando com o escapamento de corrida Escapamento aqui é o escapamento do nosso 70 Do Bololô A gente foi lá e arrancou do protótipo Tá aqui na moto do neném Moto andou com a coroinha 3214 eu acho No passe fino É isso aí Certo? E tem aquela central braba Adlon Certo? E também a gente começou a usar agora O Fórmula Racing E vamos trazer vídeo Se dá ou não dá resultado Com o Fórmula Racing Mas tem que deixar pelo menos 10 mil likes nesse vídeo Pra nós trazer o vídeo do Fórmula Racing Isso inclusive O pessoal da Fórmula Racing Vai estar aqui a semana que vem Pra gente fazer uns vídeos Pra galera aí Isso aí E aí o que a gente mostrar É sem choro É isso aí É isso aí rapazada Então Lembrando Que o nosso dinamômetro Ele marca uma velocidade de GPS É isso aí Dá pra gente dar uma puxadinha no dinamômetro E ver mais ou menos O que ela vem de GPS de quinta Tá Você tem dó Nem eu E pra ligar agora Fala pra galera Como você liga essa moto Empurra Mas empurra mesmo Empurra e dá tranco Infelizmente o motor de partida Não A bateria morreu O motor de partida também Já deve ter morrido Porque o comando aqui Pesa pra ligar a moto Mas na carguinha Sai aqui nem sei lá Na carguinha liga Então vamos dar uma carguinha Ligar ela Mas já vamos pôr ela no rolo Já e Já lembra a galera O link da transmissãozinho Que a gente tá tendo E lá no No novo link lá Passa pra galera aí Transmissão O cabulho já Transmissão acabou Transmissão tá pra chegar Ainda não tem o link Mas temos o acionador E temos comando Na nossa loja nova E autogiro motor race Já dá aquela força pra nós Compra a gente Pra gente começar a ganhar A nossa reputação Porque a reputação Começa do zero Então a gente começou A conta do zero Pra gente ganhar o famoso Verdinho O selo verificado Claro Então os links Que vai tá aí na descrição É só você adquirir Comando Ação do aeroporto de comando E vai ter várias outras coisas Aí pra gente colocar Na loja aí Então vamos passar a moto Na mão Bora Rapaziada A moto ligada Eu vou dar uma passada De primeira Segunda Eu acorde de quinta Vou dar uma passada De quinta Afinar Ela com 10 mil Porque essa moto Ela não tem muito torque Depois dos 10 mil Eu vou dar uma passada Com a transmissão que tá aqui O 10 vai ter E vamos ver como que vai dar De GPS Porque tem essa linha Igual com a prova Eu vou dar uma passada Ação do aeroporto de comando E aí, rapazada, pode ser treinado aqui o DPS, hein, velho? Ó, temos três por lá, temos três por lá, hein? Agora vamos ver a cavalaria, que vem de cavalaria, puxar aqui em terceira margem, vamos ver. Vamos encostar o acervo aqui, velho. E aí, rapazada, vocês viram aí que é uma moto que realmente corre, esse dinamoto que ele marca... Parece que todos os dinamotos marcam a velocidade real. Vocês viram ali um sete e oito, que eu afinei de quinta, cortei a dez mil RPM, é velocidade real. Se você colocar no GoPro, ele pegar no baixadão e ela cortar comigo a quinta, ela vai dar um sete e oito. E o sete e oito no Speediometer é duzentos por hora, tá, rapaziada? O Speediometer é duzentos por hora, que o Speediometer simula o painel. Então, se ela marcasse o painel, seria duzentos por hora, beleza? E olha o gráfico dessa moto, puxadinha de terceira marcha. Mano, olha o gráfico dessa moto, mano. Que lindo. O bagulho vem brabo. Só rende, a moto não perde, rapazada. Ela vem até no corte pra puxar até o corte. Essa moto tem potência, igual eu falei, até dez mil RPM. Pode ver que aqui, ó, ela começou a querer cair. Então, se nós abrem pra onze mil, ela vai começar a cair o gráfico. Então, não tem necessidade de deixar esse motor virar onze mil. Porque a moto usa um comandão grande, não é moto de giro, tá? Mas, mano, moto de giro é gostoso, né? Vamos ver quantos cavalos aqui deu. Vamos lá. Olha aí, rapaziada, quantos cavalos deu. A galera tem que ir pro top aqui, ó. Aí, ó. Vinte e sete ponto sete. Se a gente dá mais uma passada, ela vai chegar aos vinte e oito cavalos. Mas a gente não tá na temperatura ideal, né? Judiando da moto, né? Mano, praticamente, aí, vinte e oito cavalos. Olha, né? Chegou perto dos cinquenta, hein? Quase. Faltou um pouquinho, cara. Cinquenta cavalos, rapaziada. Não vale mais, acho que nem a Start passa aqui. Ah, não, mas a próxima passada. Mas passou aqui já, vai ver acho que os quarenta e sete, quarenta e oito já, né? É, é. A Start tem beliscando cinquenta cavalos, mas ainda faltam muitos ajustes nela e vai ter novidades semana que vem da Start. É isso aí, né? Um negócio com ela que vai ser a Start de dois mil e vinte e três. Não existe, nem a Honda fabricou. Não tem. Não tem. Vai ser a primeira fabricada. A Start de dois mil e vinte e três. É isso aí. O que vocês acham? Comenta aqui o que vocês acham deste vídeo. Um sete e oito de GPS. A moto, mano, corre. 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 E o gráfico, mano. Vamos ver como que ela sobe a cavalaria? Mostra para a galera. Olha aqui, mano. O bagulho vem aqui, ó. Sete cavalos. Mano, só vem ganhando nove doze e vinte e dois. Vixe Maria. Olha o jeito que o bagulho sobe, mano. E vai até no corte. E agora, rapaz, a galera está pedindo, meu irmão. É? A galera está pedindo, Nere. Você sabe o que ela está pedindo? Não. Você não sabe? Tenta adivinhar. O outro pega? Também. Também. A galera quer um top speed parte dois com você aqui em cima. Só que a gente vai acertar a relação. Vamos fazer correto. Aquele dia você passou a moto, ela estava gorda para você. Está gorda. Ou você que estava gorda para ela? Ah, estou fazendo correto. Não, mas estou fazendo regime. Oh, tem um cara aí no personal. Oh, tem um comentário aí. O personal, eu não sei o nome dele, mano. Eu também não lembro. Ele falou que é personal. Ele falou que se quiser, ele investe no C para te emagrecer. Ele falou que ia dar uma força. Você tem as baladinhas? Tudo bom? Nós também, vamos. Rapaz, eu fico no chai. Qual? É um atleta agora, eu fico no atleta. Eu tenho uma promessa de fazer, rapaziada. Se o Felipe chegar a 80 kg, ele vai ser o piloto oficial dos bololô. Nego Bala e o Kleber. Para quem não conhece o Kleber, ele era atleta, ciclista. Então ele ganhou as manhas. O Kleber tinha umas manhas ali de pegar vácuo. O cara não foi piloto, mano. É com nós. Então o Kleber, o Neguinho é o cara certo para ensinar o Nego Bala aí. O Fundo Nego Bala. Pilotar. Ah, vai com dois professores. Isso aí. Piloto equipado ele já tá, né? Tem uns caras que, que, que correm, nos pegam, mas pela internet. E o Nenê não. O Nenê já tem a moto. É. É a moto, é a moto. É a moto, é a moto. Vai ficar sabendo se a gente tiver uns peguinhas esses dias? Tirei. É mesmo? Ganhou ou perdeu? Ah, tu trouxe duas bolas, né? Tu trouxe duas bolas. É mesmo? Tem como passar aqui não, vídeo? Ah, não. Tem que saber? Tem como passar aqui. Quem foi louco? Rapaz. E que bala? É, rapaz. Tem uns peguinha aí. É. O Nego Bala foi na bala e colocaram os bagrinhos, meu moleque. É, é. Um A-C e um, seu A-160? É, um A-160 e um A-C. Agora eu sei que a galera gosta de uma brincadeira. Quem que é no mar? Qual que é o animal que predomina? No mar? É. Tubarão. E o que aconteceu com o tubarão? Não sei. Nem que podia acontecer isso. Mas não é que aconteceu? Grosardinha. 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 Então, deixa bastante comentário nesse vídeo, que a gente vai fazer Top Speed parte 2, com o Nego Bola. Mas no Top Speed parte 2, a gente vai levar balança. Vai pesar ele. Demorou. Para mostrar para a galera. A gente vai acertar uma. Vamos fazer uma revisãozinha aqui, conferir regulados de válvula. Colocar, né, o Fórmula Race. Vamos fazer uma revisãozinha na moto, acertar a relação com o peso dele. A gente vai na pista. É isso aí. Vai acertar a relação. Último Top Speed ganhou cento e oitenta e um. O foco agora é ganhar mais nobre. Cento e noventa por hora, grande. Tá certo que tava despecando. O foco é cento e noventa por hora. Tava despecando a ribanceira, mas era. Não era bem o ribanceira. Tem lugar. Que é pior. Monte alto. É. Que é mais. Só que eu acho que dá para fazer ali. Cento e noventa por hora, vai para a nossa pistinha aqui. De pouco tempo. Ah, acabou. Venci. Tá boa? Acabou. Só para o peãozinho menor. Aí, rapaziada. Então a gente vai acertar essa relação. Para o nego bola. E a gente vai soltar o Top Speed parte 2, tá bom? Tem um recadinho para a galera também. Já vamos se quiser soltar. O pessoal vai entrar no Fórmula Race, né? Que na semana que vem vai sair os vídeos, né? Tem vários vídeos Top aí. Para quem está aguardando aí. A galera da Fórmula Race vai vir aqui. Vai trazer para nós mais produtos. Que eles trouxeram produtos para testar. A gente testou em algumas motos. Mas a gente ainda não mostrou o resultado. A gente ainda não gravou o vídeo. Então a gente testou na motovia. Mas ainda não posso revelar. Aí vamos fazer todos os testes. Depois ainda vamos ter na nossa loja. Isso aí. Para vender no nosso e-shop. Beleza? Então, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. É isso. Se vocês gostou, se inscreve no canal. Já vai no Instagram da galera aí. Instagram do Clevão. Instagram aí do Nego Polo Oficial. E meu Instagram. E eu estou com um Instagram novo. Para quem... Não é categoria. Mas para quem gosta de cachorro. Eu fiz um Instagram de umas coisas. Nossa. Meu animal está guardado. É, rapaziada. Então, você que tem um bichinho, um animalzinho. Gosta de ver as palhaçadas. Vou deixar o Instagram aqui. Dos meus cachorros. E eu faço vários vídeos de adestramento lá com eles. E o bagulho é... É para desfocar um pouco aí. Para quem quer assistir um conteúdo diferente. É isso aí, rapaziada. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.